Olá, criptomaníacos! Hoje falaremos do ICO da Eligma, que está entre os melhores nos sites especializados em review de ICOs. Ele está sempre com nota entre 4.3 e 4.8, de um máximo de 5. Então acho que é interessante a gente falar dele. Hoje existem mais de 10 milhões de lojas online nos bombardeando com anúncios sobre diversos produtos, sobre bilhões de produtos. E fica difícil para a gente fazer uma análise sensata de um produto que tem boa qualidade, preço baixo, entrega rápida. São diversos aspectos que têm que ser avaliados e a gente gasta horas e horas fazendo essas pesquisas na internet. E a Eligma é justamente uma plataforma de e-commerce que funciona na blockchain baseada em inteligência artificial. Então ela melhora a experiência de compra online dos usuários. Ela conecta toda e qualquer loja que exista online à sua plataforma. O projeto é sediado na Eslovênia e o pré-ICO já começou. Você já pode acessar pelo site www.eligma.io. As metas de arrecadação são 3 milhões de dólares para o soft cap, que já foi atingido, já passou desse número, e 24 milhões de dólares para o hard cap, ou seja, o valor máximo que o projeto pretende arrecadar. E como funciona a Eligma? Eu vou dividir em três etapas. A primeira eu vou chamar de pesquisa por inteligência artificial. Você entra na plataforma, coloca uma pesquisa de um produto que você quer comprar, e em poucos segundos a plataforma te entrega, te mostra o melhor produto para você, baseado nas suas necessidades, como qualidade, preço, tempo de entrega, ou qualquer preferência pessoal que você estabeleça na plataforma. A inteligência artificial consegue buscar essas informações de forma muito mais direcionada para você. E ela aprende com o tempo. Então ela vai ficando cada vez mais próxima do que você quer, sem que você gaste tempo com isso, porque ela entende quem você é. Uma outra coisa ótima é que você tem um cadastro único, é um cadastro universal, que serve para qualquer site. Ao invés de você ter que entrar lá no americanas.com, fazer todo aquele registro, todo aquele cadastro, nome, usuário, cartão de crédito, CPF, todas as informações, depois você vai fazer no ponto free, tem que fazer o mesmo cadastro. Qualquer loja, Amazon, vai fazer o mesmo cadastro. Você gasta muito tempo fazendo isso. Com o uso dessa plataforma, você faz um único cadastro, que ele é universal, porque todos os seus registros serão guardados ali e serão utilizados na hora de acessar qualquer outro site. Outra vantagem, e que é uma dificuldade que a gente tem hoje, vai ser a possibilidade de você fazer qualquer compra em qualquer site utilizando criptomoedas. Até mesmo se o site não aceitar criptomoedas como forma de pagamento. A Eligma faz esse meio de campo. Ela atua como um intermediário que faz a transação, transforma a sua criptomoeda na moeda que o site aceita. A segunda funcionalidade da plataforma da Eligma é o inventário de produtos pessoais. Ou seja, tudo aquilo que você comprar pela plataforma fica automaticamente registrado em blockchain. Não pode ser mudada essa informação. Então tem lá todo o histórico de compra do seu produto, quando ele foi comprado, como ele funcionava, o que ele era, foto, dados, enfim, todas aquelas informações. Então a plataforma cria esse inventário completo dos produtos que você comprou e ela te indica, ela faz uma análise do melhor momento para você vender esse produto. Ela verifica o valor atual desse seu produto e os valores futuros, utilizando a inteligência artificial para verificar dados sobre o mercado da sua região, o nível de depreciação daquele item, a demanda pelo produto e diversas outras informações complexas sobre aquele produto. E depois ela simplesmente te manda um alerta sobre o melhor momento para vender aquele tipo de produto. Então se você comprou um iPhone 6 ou aquele produto da Polishop que você usou duas vezes na vida, você vai saber o momento certo de você fazer a venda desse produto usado e a plataforma ainda vai ter um local para transação desses produtos usados. Então a plataforma tem uma opção para os usuários trocarem entre si, fazer venda de produtos que já foram usados. Isso facilita muito essas transações e você ainda tem essa vantagem de saber o melhor momento para fazer a venda. E por essas informações do seu produto estarem guardadas na blockchain, sendo impossível alterar, isso gera confiança em futuros compradores. Porque ele sabe que aquele produto que você comprou, aquele iPhone 6 ou aquele computador, aquele produto foi comprado em tal momento, realmente foi naquela data, tem tanto tempo de garantia ainda, todas as informações estão registradas ali e não depende de confiar em você, e sim nas informações da blockchain. Outra funcionalidade é a fidelidade universal. Ou seja, você participa de inúmeros programas de fidelidade, seja de companhia aérea, seja da loja que você costuma comprar roupa, enfim, são centenas. Todo mundo tem vários cadastros de programas de fidelidade, cartõezinhos de fidelidade, e agora você não precisa de mais nada disso também, porque tudo vai ficar registrado na plataforma da Eligma. Então se você tiver direito a algum programa de fidelidade, ele automaticamente será colocado na hora que você fizer a compra pela Eligma. Então você não precisa mais de cadastro de programa de fidelidade. Indo para o site oficial, você pode verificar que ao lado do vídeo onde é explicado o projeto, você encontra um vídeo sobre a Bitcoin City. O que é isso? É um shopping imenso, é um dos maiores da Europa, que fica na capital da Eslovênia. Ele recebe 21 milhões de visitantes por ano, e o objetivo dele é que você consiga pagar todas as suas compras no shopping utilizando criptomoedas, em qualquer uma das 10 mil lojas que o shopping tem. E isso será atingido utilizando o gateway de pagamento da Eligma, sendo, portanto, um laboratório para o próprio projeto. Os primeiros testes dessa plataforma ocorrerão exatamente dentro desse shopping imenso. Analisando o roadmap ou o cronograma do projeto, a gente vê que eles vão apresentar o mínimo produto viável da plataforma em agosto, agora. E o lançamento oficial acontecerá em dezembro, com o funcionamento somente da pesquisa por inteligência artificial. Diversas melhorias que a gente comentou aqui vão acontecer ao longo de 2019 e 2020, e a plataforma só fica 100% concluída no início de 2021, com o lançamento do cadastro universal e das compras online usando criptomoedas em qualquer site. O projeto já possui diversos parceiros importantes, como o BTC, que é a empresa por trás daquele shopping Bitcoin City, e também a Amazix, que é uma das melhores agências de ICO do mundo. Descendo um pouco mais, a gente chega ao time por trás do projeto, que é um dos maiores que eu já vi. São três fundadores, liderando uma equipe de 26 pessoas, e suportados por 14 consultores. Existe apenas uma estrela no time, que é o José Merriman, que é um dos fundadores, e também é o presidente daquele shopping que eu mencionei anteriormente. Ele recebeu inúmeros prêmios internacionais como melhor gestor. Fazendo uma análise quanto à venda dos tokens, que vão ser chamados de ELI, 60% estão disponíveis para a venda durante o ICO, 19% fica com o time da Enigma, 5% com os consultores, 4% para futuros parceiros, e 12% para incentivo à comunidade e crescimento de usuários da plataforma. O supply total de tokens é de 500 milhões de unidades, dos quais 300 milhões de unidades são colocadas à venda agora no ICO. O preço será de 10 centavos de dólar por token, e a contribuição mínima é de 0,1 Ethereum. Você consegue um bônus de 15% entrando agora no pré-ICO. Depois, esse bônus vai ser reduzido ou até desaparecer, não tem mais bônus. Como eu vivo falando aqui, a valorização de um token está ligada à sua utilização. E aqui a gente vê um projeto onde os tokens são efetivamente utilizados, já que ele é usado para compra e venda na plataforma, contratação de serviços como listagem de produtos em lojas de itens usados, anúncios na plataforma, busca personalizada de produto, além dos usuários serem recompensados quando eles inserem informação na plataforma sobre algum produto que ele tem. Isso contribui a ter mais informação sobre produtos na plataforma, e a pessoa ainda recebe uma recompensa por isso. Então vamos às notas sobre o projeto da Enigma. Com relação à ideia, eu dou nota 8, porque eu entendo que a experiência de compra online é algo que deve e pode ser melhorado para o usuário. A gente jogar uma informação, jogar celular, iPhone 6, e aparecer uma lista de lojas não é suficiente. Isso não está te dizendo qual é a loja mais próxima, qual é o produto mais barato, qual o revendedor tem melhor qualidade, qual é mais confiável, nada disso. Então você fica meio perdido e gasta muito tempo, muitas horas, pesquisando antes de realizar uma compra. Então a ideia merece uma nota 8. Quanto à maturidade do projeto, eu dou nota 6, porque é um projeto muito recente, que ainda não apresenta um mínimo produto viável, que está prometido para agosto, como a gente viu anteriormente. E o roadmap é muito longo. Você vê, ele vai até 2021. Então você precisa guardar todo esse tempo para que o projeto seja integralmente entregue. Isso, obviamente, atrapalha na valorização desse produto. Com relação ao hype, ou a empolgação da comunidade, eu dou uma nota 6, porque essa empolgação está me parecendo baixa, já que muita gente tem pouco conhecimento sobre esse setor específico. E ainda a gente mistura isso com esse mercado em queda que a gente está passando agora, que é um mercado muito em queda, que atinge principalmente as ICOs. Com relação ao time, minha nota é 8, porque é um bom time, com muita gente, você viu que quantidade de profissionais que estão ligados a esse time, e eles têm grandes projetos de sucesso entre suas realizações anteriores, como o projeto da Viber8, que pode ser encontrado nas maiores exchanges. Quanto ao mercado e ao potencial de valorização, a minha nota também é 6, porque você ter um enorme shopping como parceiro e também como laboratório para o seu produto é um tremendo diferencial, que a maioria dos projetos não tem. Isso vai ajudar na adoção, na popularização e também na valorização desse produto. O market cap inicial está alinhado a outros projetos de 2018, está ali na casa dos 20 e poucos milhões de dólares. E como a gente falou anteriormente, o token possui utilidade, então isso atrai usuários e aumenta o preço dessa criptomoeda. Mas o grande problema aqui para mim é o péssimo momento do mercado de criptomoedas em geral, que afeta principalmente os ICOs. Então esse é o principal motivo que não me fará investir nesse ICO agora. Eu vou ficar acompanhando de perto para quem sabe investir quando eu entrar em uma corretora e aí eu verifico como é que vai ser a valorização desse produto ou até a desvalorização desse produto antes de pensar em entrar. Então eu não vou investir nesse momento. Com isso tudo, a minha nota, a minha média fica ali em torno de 7 para esse projeto. Se você for em site especializado de avaliação de ICO, você vai ver que está tudo ali, como eu falei, 4.5, 4.7, 4.8 de 5. Isso seria uma nota 8,5 para cima. Mas eu estou bem receoso por causa do mercado em queda, o mercado do momento que está. Então como ele vai ser lançado em breve, eu tenho receio ainda, a minha nota vai ser 7. Se você gostou desse review e desse projeto, não esqueça de dar o seu like, compartilhar nas redes sociais e se inscrever no canal para receber outras notificações sobre projetos similares, ICOs, moedas no mercado e tudo sobre a tecnologia blockchain. Se você quiser conversar comigo, não esqueça de entrar nos grupos do Telegram que estão aqui embaixo na descrição do vídeo, se inscreve lá e a gente troca uma ideia. Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.